Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Falei, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, mano. Estamos hoje mais um dia aqui no CSU.net. Já estou aqui enviando mais uma remessa de brindes. É o seguinte, mano, assim, teve aí um pessoal aí que fez formulário errado esse mês. Mais de 50 pessoas. Eu não sei o que aconteceu. Fizeram um formulário de dois meses atrás aí. Fui ver hoje isso, cara. Eu vi que tava alguns formulários ali, pessoal, falando que tinha feito e não tava chegando. E o pessoal fez mais de 50 pessoas formulários dois meses atrás. Então, se você tem algum brinde pendente, vou pedir pra você entrar em contato no Discord pra gente ver se o formulário tá certo, beleza? E se você quiser seu brinde via Pix, se você não quiser esperar a skin, eu já te envio hoje mesmo via Pix seu brinde. Eu já adianto via Pix pra você, beleza? Skins eu tô enviando as remessas aí. Vou enviando, comprando, enviando, libera, compra e envia mais, beleza? Tô tirando os brindes especiais hoje aí também, cara. Dei uma atrasadinha nos brindes especiais. Já enviei alguns. Falta ali, se eu não me engano, 5 brindes especiais pra enviar 5 facas, que são as mais carinhas. Eu tô comprando hoje aqui também, tô tirando hoje pra gente enviar pra vocês. E tamo enviando bastante skin aqui, cara. Enviei bastante skin aqui nos últimos dias aí. Enviei mais ou menos umas 120 skins, 150 skins juntas nas duas quanto a minha nos últimos 3 dias. E enviei bastante via Pix também. Lembrando que todos os Pix eu posso lá em contato no Discord, beleza? Trades nem todos eu posso lá, porque fica com a escola da Steam, não precisa. Quem quiser ver é só tá olhando o meu Steam aí, tá verificando pela Steam, beleza? E... mas a maioria também eu posso lá. Mandei mais 14 skins aqui agora, pessoal. As skins que tinham liberada, beleza? Hoje eu vou tá restocando mais skins. Eu tenho mais 25 na minha outra conta pra tá enviando aí desse último estoque. Aí praticamente fica finito ali os brindes que faltavam. E a gente vai começar os novos brindes. Ah, lembrando a vocês. Confirmei com o gringo, vai ter sim Black Friday no CS Bonet. Ano passado teve um desconto de quase 80% aí, foi 75% se eu não me engano. Durante duas horas, então fica de olho que vai ter Black Friday no CS Bonet. Vai ser insana, beleza? Vai ter brinde especial na Black Friday também, tá? Então, mano, se você é um desses caras que fez o formulário errado, entra em contato de esporte comigo lá pra gente tá ajeitando o seu formulário aí. Se você quiser, hoje mesmo eu já te envio via Pix aqui seu brinde, beleza? Então, mano, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Acabei de aceitar aqui, enviei aqui pra todo mundo. E vamos abrir algumas caixinhas aqui. Tem um 480 dólar, cara. 480 dólar. Vou abrir aqui. Cara, hoje vamos abrir só essa caixinha internacional. Não, essa daqui não. Vou deixar pra fazer o vídeo especial dela. Vamos abrir só a caixinha do... Salvo. Vai, só a caixinha do Salvo. Bora lá, vai ser igual a caixinha do Salvo. Vamos lá. Então, pessoal, vamos ver o que aconteceu, mano. Acho que pode ser que o YouTube deu algum bug aí. E alguns formulários que eu atualizei não foram atualizados em alguns vídeos, então. Teve 50 pessoas que fez o formulário errado, beleza? Por isso que essas 50 pessoas provavelmente não recebeu o brinde ainda. Até invadi algumas, mas como tava totalmente errado o formulário lá. Eu disse que essas pessoas entram em contato comigo pra refazer o formulário, beleza? O formulário certo. Então, se você é uma dessas aí, mano. Ou se você não sabe o que é, entra em contato comigo de Discord ou pela Steam. Toda a caixinha do Salvo, a gente já verifica lá. E se você quiser adiantar seu brinde via Pix, a gente já adianta hoje mesmo pra você via Pix, beleza? Vamos ver aqui. Cara do céu, a caixinha do Salvo deu bom pra gente, hein, mano? Que isso? Galvez, tô sentindo uma travadinha aqui, mano. Deixa eu ver o que que é essas travadinhas. 564 dólares, tá? Tô sentindo uma travadinha aqui no Windows, galera. Não sei o que que era. Vamos ver aqui, mano. 564 dólares. Bom demais. Profitamos aí já. Foi o seguinte, mano. Vamos fazer um contratinho com o Clique é baratinho aqui. Vídeos vão bem rápido hoje. É mais pra avisar vocês sobre esse bug aí que tem a ver nos formulários, beleza? Então, se você não recebeu, pode ser por isso. Brindes especiais já foram enviados todos. E agora eu tô nos brindes normais aí. Brindes especiais que eu falo é o de 200 primeiro lá, de 15 reais. Agora eu tô tirando hoje os brindes de 2 mil reais, 1.500 reais, 1.000 reais, 500 reais. São as facas mais caras aí, beleza? E vou tá renovando também os brindes aí. Vou fazer uma votação com você pra ver qual skin vocês querem que coloca no lugar esse mês aí, beleza? Tô meio sem ideia de qual skin colocar. Cara, deu ruim esse contrato. Isso daqui vai dar bom. 91 dólar. Ah, mano, 91 dólar virar 27 é pesado, hein? Eu tava no profitão, cara. Eu tô tomando prejuízo nesse contrato aqui. No 127. Boa, se eu sair no prejuízo grande, a culpa é minha. Eu tava no profitão. Tá, por enquanto ainda tá elas por elas ali. Então é o seguinte, mano. Vamos meter o louco, vai. Essa de 127 para 200. Será que vem? 127 para 200 aí. Tá, ó. 46%, mano. Só vem, tá, ó. Só vem, tá, ó. Não veio, mano. Nossa, perdeu um 127 dólar, velho. Não, aí trola, tá? Não, aí trola, tá? Vai, 105 para 200, mano. Tem que vir pra recuperar. Vai, falta 37%. Pouca porcentagem. Arrisquei muito, velho. Arrisquei muito, velho. Nem se fosse 60 a vinha também, velho. Tá, tomou um prejuízo de 200 dólar aqui agora, hein, mano. Pesado. 30 pacientes. Vai ter que ganhar 2 de 30 pacientes pra dar uma recuperada, velho. 15 hard. De 24%, vai. Eita, azar no upgrade, velho. Tá com azar no upgrade, peraí. 28 para 100, mano. Eu confio, velho. Eu confio que vai dar bom. 98 celulvinha aqui. Mano do céu. Tá musicado. Tá musicado no upgrade. Tá musicado. Vai, M4. Acabou M4. Zicado, zicado, ó. Nem todo dia é dia de sorte, né, mano. Nem todo dia é dia de sorte. Vamos ver aqui. Vamos ver. 100 dólar, 25%. Vai. Nossa senhora, tá musicado demais, mano. Tá musicado demais. Que isso. Calma aí, calma aí. Vamos ver aqui. Nada. Mano, 127 para 300. Eu confio, velho. 127 para 300. Essa aluvia é 30%. Só vai, mano. Só vai, mano. Para. 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 Veio. Beleza, mano. Ó. Digamos uma Cobalt School. Não é das melhores estados. É veteranagem de guerra. Mas é uma aluvia mais bonita do CSGO pra mim. Agora eu posso parar no Profit aqui. Ou eu posso tentar arriscar mais um pouco e recuperar tudo. Eu acho que eu vou parar por aqui, mano. Isso aqui é arriscado demais, velho. Eu posso sair o Abaçain sem nada daqui, velho. Vai, vou parar por aqui. Manos, então é isso. Terminamos com uma aluvia top aí no CSGO Net. Tomamos prejuízo. Tomamos prejuízo ali. Contar com o bônus ali. Perdemos 150 dólares. Porque perdemos 50 dólares, né? Se você depositar 150 aí com o código aberto, você começa com 500. Com o bônus aí. Mais um bridgezão aí. Uma faquinha bem top pra você. E, manos. É isso. Beleza? Essa semana o vídeo volta ao normal. Os vídeos estão tendo poucos vídeos esses dias aí. Tá ligado? Eu tô com a voz meio ruim. Tô melhorando a garganta. Tem breve volta aí os vídeos. Bastante vídeo todo dia com bastante sorteio pra vocês. E tamo entregando uns brindes aí, cara. Tamo pegando pesado nos brindes. Hoje eu vou ver se eu faço live pra entregar vídeos via Pix aí pra vocês pra acelerar. Porque em live fica muito mais fácil. Mas é isso. Então, manos. Esse foi o vídeo. Vídeo mais curtozinho aí pra avisar vocês sobre esse bug no formulário. Beleza? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Se você escolhe, nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de open case do mundo, utiliza o código AMIGO aí. Você já começa por ofitando em dobro.